Olá, graça e paz. Que bom você ter a capacidade de me ver, de me ouvir. Louvado seja Deus por você ter a capacidade de raciocinar. Você já parou para pensar em coisas que são tão cotidianas, tão corriqueiras, que às vezes nós não nos damos conta de quão abençoados somos? Você já parou para pensar que esse veículo, enfim, nessa mídia que você está tendo acesso ao nosso programa, o programa da Igreja Cristo Vive, é uma benção na sua vida? Você já parou para pensar quão bom o Senhor tem sido para você? Você já deu graças a Deus hoje pela sua saúde, pelo seu lar, por tudo aquilo que você já conquistou nesta terra? Ou você está apenas focado ou focada naquilo que você ainda não tem? Porque o ser humano tem uma característica muito interessante. Nós, às vezes, olhamos tudo aquilo que o outro tem, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, aquelas pessoas conquistaram e tem tantas coisas. Vamos amadurecer. Como diz Paulo, vamos ser pessoas experimentadas. Se alguém tem muito, glória a Deus. É seu? Não. Então, vá atrás dos seus sonhos, vá atrás das suas conquistas. Pare. A Bíblia diz que nós não podemos invejar o ímpio. E hoje em dia, através das mídias sociais, né? E tem muitas plataformas que fazem com que você se sinta a pessoa menos afortunada, porque tem sempre alguém que tem mais que você. Olha, desde que o mundo é mundo, sempre tem aquelas pessoas que têm muito, tem aquelas pessoas que quase nada têm, e tem pessoas que nada têm realmente, mas que são felizes. Porque a felicidade, a gratidão, as questões que Deus traz às nossas vidas, elas são e vão muito além do que se pode pegar. Talvez ter um milhão de euros é pouco para alguns. Talvez ter cem mil euros é muito, é demasiado para outros. Talvez ter um pouco de saúde, uma visão perfeita e uma audição boa, como esta que você tem, vale mais do que milhares, zilhões de reais, de dólares, enfim, de libras. Comece a pensar agora, comece a fazer uma avaliação. Nós estamos chegando no final de um ano que não foi fácil para ninguém. 2020 foi um ano difícil, mas nós recebemos uma palavra do nosso profeta, do nosso apóstolo, dizendo que, em detrimento de ter sido um ano difícil, como um efeito dominó, muitos caíram e ficaram desestruturados. Deus disse que ainda este ano, que este ano é um ano de recomeço. Deus é o único que tem a capacidade de pegar um vaso destruído e fazer um vaso novo. Deus tem a capacidade de transformar situações, pessoas e coisas. Deus tem a capacidade de trazer à sua vida aquilo que os seus olhos e os seus ouvidos sequer podem imaginar. Mas é importante que você esteja com esses mesmos olhos, esses ouvidos e seu coração aberto para entender que tudo aquilo que nós temos, tudo o que nós venhamos a ter, pertence ao Senhor. Então, seja grato. Seja grato. Seja grato pela saúde dos seus filhos. Seja grato. Ah, mas eu não sou grato porque eu perdi o ente querido, uma pessoa que eu amava muito. Seja grato pelos anos que esta pessoa conviveu com você. Seja mais grato. Hoje, o tema é gratidão. Quando nós não somos gratos, nós nos tornamos as pessoas mais ingratas do mundo. Sabe por quê? Porque nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós sabemos que tudo o que temos, que nós somos o que somos pela graça de Deus. E como não sermos gratos por esse sol que a gente consegue ver, pelo som das crianças gritando horrores que a gente consegue ouvir. Quem é surdo não tem este privilégio, esta capacidade. Opte por ser uma pessoa grata a Deus. Ah, mas o que eu tenho ainda não é perfeito. O que você tem feito para aperfeiçoar o bom que Deus já lhe deu? Trabalha. Para de reclamar. Mimimi, murmuração, não é algo que um cristão deva fazer da sua vida como mote. Não. Seja uma pessoa grata. Use a sua boca para elogiar. Não critique os outros. Se você não pode fazer uma pessoa crescer, não jogue uma pessoa no chão. Pegue as qualidades, faça, equalize a vida e seja uma pessoa abençoada e feliz. Em meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido apóstolo Miguel Angelo, eu desejo. Eu desejo que você, a partir de agora, se foque na gratidão a Deus. Se foque em tudo que Ele vai te dar e seja uma pessoa que faça a diferença. Graças e paz. Graças e paz. Obrigado.